O pastor Eliseu Rodrigues, em live com o Fuxico Gospel, fala pela primeira vez sobre Leonardo Salli, que recentemente falou de suas pregações. Acabou que teve de novo uma situação entre o senhor e o Leonardo Salli, e todo mundo está tentando entender qual foi o problema dessa vez, qual foi a treta dessa vez envolvendo Eliseu Rodrigues e o Leonardo Salli. Eu queria que o senhor pudesse falar com a gente um pouco sobre isso, para tentar trazer luz a esse debate que aconteceu aí. Que bom, seria bom se todos estivessem tentando entender, mas existe um certo grupo que eu posso chamá-lo de Alcateia, que ao invés de tentarem entender, ficam estabelecendo seus próprios pressupostos contra aqueles que eles discordam. Eu queria que você, pelo menos, que é um pesquisador, que faz muita matéria, me provasse que já foi que eu ataquei o Leonardo Salli depois que ele me encontrou no Bolsonaro. Lembrar, se você lembrar, por favor. Não lembro, faz o que eu não lembro. Não tem. Não tem. A questão é que o meu estilo de pregação sempre irá contra o estilo de pregação que o nosso irmão lá valoriza. E, assim, eu sempre vou incomodá-lo. Eu tenho... Nós, parece que compartilhamos quase a mesma linha de seguidores, porque eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais. Mas eu discordo dos excessos. E se eu fiz uma aliança de paz, não sei se eu posso, parece que está muito técnica isso. Se eu me permiti ter paz com o Leonardo Salli, em nenhum momento eu prometi a ele que eu deixaria de pregar o que prego e discordar do que discordo e denunciar o que eu denuncio. Se ele te... Ou você, ou qualquer um quiser me provar que eu o afrontei, o desrespeitei, que prove, em nome de Jesus. Agora, achei muita meninice editar um vídeo, editar um vídeo, postar nas redes sociais, querendo me ridicularizar, parece que foi essa a intenção. Mas é aquele jeito que eu prego. Toda mensagem minha eu começo pregando devagar. Se a igreja não estiver prestando atenção, você ou outros pode vir falar qual é o nome disso aí. Se é doença, se é problema. Se for soberba, que Deus me humilhe. Eu começo a pregar devagar. E se a igreja estiver andando, conversando, eu vou ficar mais lento. Vou parar. Vou esperar a atenção do povo, porque eu prego para alimentar a mente dos meus irmãos. E assim eu começo pregando. Então tem gente que já gosta que o pregador pegue no microfone, receba, abre a boca, a unção está aqui. Eu não consigo. Eu só abro as escrituras e tento expor o texto. E aí do meio para o final a gente vai esquentando. É igual carro a álcool. Então quem não tiver paciência pode até se retirar do culto. Ou dormir mesmo, mas no meio da mensagem acorda. Jonathan Edwards disse, eu não me preocupo com quem dorme no meu sermão. O importante é eu saber que o guarda de Israel não dorme. Então, é isso. Vamos lá. Vamos começar do começo. Daquele momento lá do bom samaritano, o que aconteceu ali, pastor? Houve realmente esse acordo de paz ou não? Porque ele até comentou, depois daquele episódio, que o senhor não abraçou ele. E na foto, de fato, o senhor tocou a mão no bolso. Eu não abraço o que eu não tenho comunhão. Eu não tenho comunhão com o Leonardo, sabe? Eu tenho comunhão com minha esposa, com meu pastor, com meus irmãos, com quem eu já conheço há muito tempo. E eu não tenho esse negócio de ficar... Cara, eu acabei de conhecer o cara pessoalmente. Ele foi muito humilde. Ele foi humilde. Ele estava pregando na cidade. Ele foi lá, sentou para me ouvir. E depois ele foi na mesma sala que estavam os pastores. Sentado ele estava, sentado ele ficou quando eu cheguei. E quando nós conversamos, eu disse a ele, eu te peço perdão pelos meus excessos. Porque onde eu chego, você sabe como são os jovens e adolescentes. E o Sali, abre a Bíblia, Sali. E fazia aquela brincadeira e eu entrava na brincadeira. Brincadeira, gente. Na brincadeira. Mas eu disse, isso eu paro hoje. Me perdoe pelos meus excessos. Ele disse, eu também peço perdão pelos meus excessos. Só que todo mundo que estava naquela sala ouviu quando eu disse assim, eu não retiro nada do que eu lhe disse na live. Por que eu não retiro? Para mim, ímpios são filhos do diabo. Porque é a Bíblia que diz, 1 João capítulo 3, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. E não apenas ímpio. Você que se descrente vive na prática do pecado. A Bíblia diz, e quem escreveu foi o apóstolo do amor, que você é filho do diabo. Segunda coisa que eu disse para ele, é que quem tem o dom de profecia, não necessariamente tem o chamado pastoral. E a terceira coisa que a gente discordou, eu esqueci. Aí eu falei que os excessos eu discordo. Mas eu respeitaria, até porque ele foi humilde, sentou e me escutou. Mas parece que ele dormiu, porque ele disse que dá sono me ouvir pregar. Agora, durante aquela discussão que o senhor teve com ele, o senhor falou que os demônios não ousam se manifestar. E eu vi que muita gente não concordou com aquilo ali. Inclusive, os youtubers, eu vendo o pastor falar, como é que ele fala que os demônios não ousam se manifestar? Explique-se, pastor. Pelo amor de Deus, o que isso significa? Isabel, você concorda que tudo que a gente fala tem um pressuposto? Sim. Ok. Ele disse assim, na sua pregação, demônios se manifestam? Não. Por que eu vou mentir? Para parecer super espiritual? Depois da pregação, pode manifestar. Pode pesquisar. Faz uma pergunta. Você já viu Eliseu Rodrigues expulsar demônios? Você já viu Eliseu Rodrigues orar por enfermos e Jesus curar? Faz a pergunta. Se alguém se lembrar, vão comentar. Eu já expulsei e eu expulso demônios. Agora, durante a pregação, eu não faço show com demônios. Se o diabo é o pai da mentira e os demônios são mentirosos, eu estou ali para pregar na verdade. Por que eu vou entrevistar o mentiroso? Se a pessoa está sendo aflingida por demônios, por que eu vou ficar entrevistando demônios? Que não estou dizendo que é o caso do Leonardo, entendeu? Como a maioria dos neopentecostais fazem. Depois da pregação, se o demônio se manifestar, o que eu tenho que fazer? Colocar a mão na cabeça? Ou mesmo assim, colocar a mão na cabeça do que dizer em nome de Jesus eu te repreendo, sai. Porque a pessoa que está sendo oprimida, simplesmente, ela precisa de libertação. E bíblicamente falando, o máximo que Jesus fazia era quem tu és, para que quem estava com ele percebesse que aquela era uma ação demoníaca. E depois Jesus repreendia. Paulo também, sai dela espírito maligno. E saia, tá bom. Então, não tem esse negócio... Eu acho que eu vi um story seu hoje com a foto dele. Não sei se ele disse isso ou você só usou a foto dele para ter um alcance maior. Ele não sabe expulsar demônio. Não existe técnica para expulsar demônio. Jesus disse, em meu nome, expulsarão demônios. É usar o nome de Jesus que você vai expulsar demônios. Claro, e tem uma vida santa, conforme as escrituras, porque eu já vi demônio envergonhando crente. Mas aí, nesse caso... Como é que o senhor enxerga, então? O que eu falei do pressuposto. Ah, sim. Assim, eu não lembro o nome do autor. Depois, se você me perguntar, eu posso pesquisar. Não sei se o Ismael, que é pastor e pregador também, vai lembrar. Eu li um certo autor que ele tinha esse ministério de cura e libertação. Cura e libertação. Eu sou pentecostal, né? Todo pentecostal é continuista, mas nem todo continuista é pentecostal. E assim, até para entender excessos e pregar contra, e também aprender, eu leio esses livros. E ele disse que em muitas cidades, muitas cidades onde ele chega, no avião ou no carro, ele já chega com a mão estendida, expulsando os quadrantes de demônios que se estabelecem naquele país ou naquela cidade, oprimindo pessoas. Rapaz, eu comecei a exercer essa oração. A minha esposa sempre perguntava, o que você está fazendo, amor, com a mão estendida? E eu respondi, meu amor, estou imitando o pastor, expulsando os quadrantes de demônios que se estabelecem sobre cidades, sobre ruas, sobre famílias. E vou repreendendo e pedindo ao Senhor que não permita que os demônios atrapalhem a administração da minha pregação. E Jesus pregava e demônios se manifestavam e Jesus dizia, cala a boca. E o demônio calava a boca. Por quê? Porque na pregação, quem tem que falar é o pregador e não demônios. E como você avalia, então, essa disputa que o Leonardo está ali em tese e está estabelecendo... Cara, eu não vejo como disputa. Eu acho que alguém ao redor dos mãos lá, para encher na cabeça dele, está passando informações, é o seguinte, eu repito. Eu não fiz nenhum acordo com o Leonardo de mudar a minha mensagem. E muitos crentes estavam pensando que eu não creio no dom da profecia. Eu creio só de forma dos excessos. E explicando sobre os excessos, você sabe, eu sou muito espontâneo. Você está percebendo aqui que eu falo com você, falo com as pessoas nos comentários. Então, às vezes, na tribuna, eu imito. Eu imito uma falsa profecia, um falso comportamento. Aí, na live, na aula, eu falei que é assim, gente ouvindo profecia, fica assim, para ouvir profecia. Aí, na hora da palavra, um rosto de desânimo. Eu vi isso. Eu já preguei tarde da bênção, que... Eu esqueci o nome dela, só não ia citar o nome dela. Mas o nome do profeta é Eliton. Aí, ela, no Gama, na tarde da bênção do Gama. Aí, quando chega um Eliton que tem o dom da profecia, e Deus já o usou para mim, quando ele tem o dom da profecia, eu ia pregar. Aí, como chegou o Eliton, a irmã dividiu o tempo entre eu e o Eliton. Amém, glória a Deus. E ele, Deus o usou na profecia, e eu preguei. Aí, acabou o culto, a irmã dirigente, lá da Assembleia, do ciclo de oração da Assembleia de Deus do Gama, Distrito Federal, falou assim, irmãos, vamos fazer aqui a fila para vocês receberem oração dos pregadores. Aí, na fila do Eliton foi 100 pessoas, na minha foi 10. É normal, é normal. Porque quem vai em tarde da bênção, irmão, é gente sofrida. É gente que está clamando por uma resposta. E quem tem o dom da profecia, claro, vai alcançar mais esse tipo de gente. E o Eliton, ele sabe. Quando ele ultrapassava o limite, eu chamava ele no carro e dizia, cara, não precisa disso, irmão. A cruz é seca. O evangelho é simples. O evangelho não precisa de enfeite. O que tem que ser enfeitado é a mentira. A mentira tem que ser enfeitado para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, a impactante. Se a Bíblia manda julgar a profecia, por que os profetas do Brasil não suportam ser julgados? A Bíblia diz que a igreja tem que julgar a profecia. Sim ou não, Israel? Mas eles argumentam o seguinte. Você pode julgar a profecia, não o profeta. Eu já ouvi muito isso. Ok, mas aí se o profeta não tem a vida que condiz com as escrituras, a vida dele deve ser julgada, analisada à luz das escrituras. Se você não quer ter seu comportamento julgado pela igreja, então não seja uma pessoa pública. Não profetize nas redes sociais, não faça live de profecia. Eu sou julgado. Olhe nos canais. Você mesmo já julgou palavras minhas. Temos que julgar a segunda reta justiça. O comportamento do profeta fala mais do que sua profecia. Foi Jesus que disse em Mateus capítulo 7. No contexto de árvore, pelo fruto, conhecereis a árvore. Sabe o que é o contexto ali? Acautelaivos dos falsos profetas. Então tem que simplesmente analisar a profecia, o modo que ela entregue, mas o comportamento do profeta. Como o profeta leva o ministério, as coisas de Deus, como ele respeita a igreja do Senhor. Todos respeitam. Acautelaivos dos falsos profetas. Acautelaivos dos falsos profetas. Acautelaivos dos falsos profetas. Acautelaivos dos falsos profetas. Acautelaivos dos falsos profetas.